Mais uma edição ao vivo do Conecta aqui pela TVA ou pelas nossas redes sociais e pelo nosso canal no YouTube. Eu e o jornalista Marcelo Espinosa, boa tarde Marcelo. Boa tarde. Vamos trazer para vocês todas as informações do Parlamento Estadual desta terça-feira. E a gente vai começar com um evento que acontece daqui a pouco, logo mais à tarde, da Escola do Legislativo. Está aqui conosco a coordenadora da escola, Adeliana Dalponte. Muito obrigada pela sua presença, boa tarde. Boa tarde, é um prazer poder falar do trabalho da escola, da Escola da Alesc, neste canal de comunicação. Adeliana, a senhora como coordenadora, hoje à tarde tem esse evento que é uma mesa redonda e que vai tratar especificamente da questão da Lei Maria da Penha, é isso? Sim, em alusão aos 15 anos da Lei Maria da Penha, a Escola do Legislativo da Alesc está promovendo uma mesa redonda onde poderemos discutir este assunto, os avanços que a Lei Maria da Penha teve nesses 15 anos, todos os seus desdobramentos. E nós teremos uma mesa redonda com a presença da desembargadora Salete Somariva e as nossas deputadas estaduais. Deputada Marlene, deputada Paulinha, deputada Ada De Luca, deputada Luciane Carminati e a deputada Dirce, onde também farão referências aos avanços que esta casa proporcionou nesse tema. Para quem esse evento é voltado? Como que a pessoa que tiver interesse pode participar? Não haverá participação presencial, vai ser online. Não, o evento é online, pode acessar através das redes sociais da Assembleia Legislativa e da Escola do Legislativo que nós estaremos transmitindo ao vivo. E também é uma chamada para o ciclo de palestras que faremos a partir de outubro, onde teremos renomados palestrantes que poderão aprofundar o tema então. Porque o importante é que homens e mulheres participem deste tema tão importante para a sociedade catarinense. Para quem quiser acessar esse ciclo de palestras e todas as promoções que são feitas pela Escola do Legislativo, basta acessar o site, né, coordenadora? Nós temos, através do nosso site e das redes sociais da Escola e da LESC, nós fizemos a inscrição e também fornecemos o certificado pela participação. Obrigada pela sua presença, bom trabalho logo mais ali na Mesa Redonda e volte aqui a comunicação social sempre que desejar. Muito obrigada, então aguardo a todos às 17h30. Então, às 5h30 da tarde, Mesa Redonda promovida pela Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que vai falar sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Hoje pela manhã, terça-feira, dia 24 de agosto, tivemos a Comissão de Constituição e Justiça e também tivemos a reunião da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o deputado estadual, o doutor Vicente Caropreso, do PSDB, que é presidente desta comissão e vai falar sobre o que foi discutido e também sobre a Semana de Inclusão que acontece no mês de setembro aqui no Parlamento Estadual. A pauta da CCJ foi bem extensa, né Marcelo? Sim, Sueli, nós tivemos a apresentação de vários projetos, alguns, por exemplo, relacionados à questão dos direitos animais. Um deles que avançou, o projeto do deputado Márcio Machado, que proíbe a realização de corridas com cães no estado de Santa Catarina. Esse é um dos projetos que progrediu na CCJ. Também tivemos projetos com relação a vetos, mas isso a gente pode falar daqui a pouquinho, para a gente primeiro conversar com o deputado Vicente Caropreso e aí a gente entra com mais detalhes na CCJ. Exatamente, tivemos análise de vetos, de projetos de lei, tudo na CCJ, que é a comissão que analisa a legalidade, aquilo que pode continuar tramitando na Assembleia Legislativa. E o deputado estadual, doutor Vicente Caropreso, já chegou aqui. Boa tarde, deputado. Obrigada pela sua presença novamente. Boa tarde, amigos. Deputado, uma polêmica que tem sido gerada e que o senhor já se manifestou sobre a questão da inclusão da pessoa com deficiência, que teve, digamos assim, uma certa crítica por parte do ministro do governo federal. O senhor se manifestou contra isso, uma vez que o senhor é presidente da comissão e também médico neurologista, atua nessa linha de inclusão social, né, deputado? Sim, boa tarde a todos. Eu queria dizer que o ministro Milton Ribeiro foi extremamente infeliz e reconheceu o erro dele, vindo de público, se desculpar pelo posicionamento dele. A lei 10.502 previa isso, um retrocesso, ou seja, a volta das salas especiais, ou seja, quem tem deficiência não pode ficar na sala de aula, é um absurdo. Todo o esforço que foi feito durante décadas na legislação brasileira e aqui a Comissão da Alesc dos Direitos da Pessoa com Deficiência justamente torna disponível a legislação nacional, a legislação estadual e os principais direitos da pessoa com deficiência. Nosso país é um dos países que mais tem uma legislação avançada. Muito pouco precisa ser retocado. O que a gente necessita mesmo é a consolidação, através de atitudes no dia a dia, junto à população, junto às autoridades, para que isso se efetive. Não adianta, por exemplo, nós termos prédios públicos sem acessibilidade. E não adianta nós falarmos de qualidade de vida e inserção social se a gente não reservar uma vaga para as pessoas com deficiência poderem defender a sua dignidade, através de emprego, enfim, em vários tipos de atividade que são possíveis e adaptadas para as pessoas com deficiência. Portanto, esse é o apelo que a gente faz, de 21 a 28, é a semana agora estadual da pessoa com deficiência intelectual ou múltipla. Então, vamos passar a mão na consciência, vamos lembrar disso. A pessoa que nos é, com uma certa diferença amiga e próxima, nós temos que reconhecer as dificuldades e fazer com que ela se insira em nosso mundo, em nosso ambiente, em nosso cotidiano. Só assim a gente vai fazer parte de uma sociedade plural, de uma sociedade mais inclusiva e é esse o objetivo da Assembleia Legislativa, principalmente da entidade que eu represento como presidente, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O ministro chegou a afirmar que, em alguns casos, dependendo da severidade da deficiência, a inclusão seria mais difícil. Mas a legislação, e hoje nós já temos recursos que, mesmo em graus severos de deficiência, a inclusão é perfeitamente possível, não é, deputado? As pessoas, através de seus pronunciamentos, elas têm que tomar cuidado, porque é estar do outro lado do balcão, é que você vê a dificuldade de você ter um filho, um neto, um parente, que poderá, eventualmente, viver a vida inteira segregado, ou então, com muita dificuldade, poder estar dividindo o seu espaço, a sua emoção e a sua potencialidade, muitas vezes, que nós nem poderíamos imaginar que ela tem, junto com uma coletividade. E a coletividade, dita normal, aprender com essa pessoa com deficiência. Então, é uma questão de humanidade, uma questão de relacionamento e, acima de tudo, uma questão de evolução da raça humana, eu diria, o respeito às pessoas com deficiência. Deputado, antes da gente encerrar, só fazer um convite para quem está em casa acompanhar a Semana Estadual, inclusiva, que acontece, se não estou enganado, de 21 a 23 de setembro, não é, deputado? Sim, já vem-se, com muito tempo, já se realizando e nós esperamos que, não somente as entidades e não somente as pessoas que estão à frente dessas entidades, mas todo um conjunto da sociedade, através das entidades, das instituições inseridas, que a gente possa fazer, certamente, acontecer. E acontecer chama-se inclusão social. Para isso que a gente tem essa comissão aqui na Assembleia Legislativa e, para isso, a gente vai tentar, cada vez mais, assegurar os direitos em lei que as pessoas com deficiência têm. Deputado, doutor Vicente Caropreso, muito obrigada pela sua presidência. O deputado que é presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência aqui da Assembleia Legislativa, volte sempre que desejar. Grande abraço e parabéns pelo trabalho aqui, representando a LESC e as pessoas ávidas por terem conhecimentos de qualidade. Um abraço a todos. Obrigada. A gente recebeu aqui o deputado estadual, doutor Vicente Caropreso, do PSDB, que teve, participou, presidiu a reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência hoje pela manhã, que aconteceu aqui no Parlamento catarinense, que teve a apreciação de alguns projetos. Marcelo, me parece que tem um da deputada Marlene Fengler, do PSD, que trata daquela questão de ter a informação da violência contra a pessoa, de qualquer ato de violência contra a pessoa que tem um tipo de deficiência, ser registrado no boletim de ocorrência, é isso, né? Isso, Suelen. A deputada relatou um caso pessoal dela em que ela pediu informações sobre violência contra pessoas com deficiência. E esse dado setorizado, ou seja, categorizado, específico, para a pessoa com deficiência não existe. O projeto de lei que a deputada Marlene propõe diz isso. Quando a pessoa for pessoa com deficiência, que isso esteja constando no boletim de ocorrência. Até para que se tenha uma noção, um mapeamento, se eventualmente essas pessoas não são vítimas de violência específica, ou não estão sofrendo uma violência sistemática, como acontece com algumas situações. Como a gente consegue, por exemplo, verificar quando é contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Violência doméstica, propriamente dita, né, Marcelo? Exatamente. Então, essa é uma proposta da deputada Marlene Fengler, que avançou na CCJ e agora segue para a prestiação em outra... Aliás, perdão, na Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência e agora deve ir para a plenária. Uma proposta bastante interessante. E também na reunião da Comissão da Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, foi aprovada uma proposta do deputado Ricardo Alba, do PSL, que a gente, inclusive, já falou aqui, que é sobre a implantação, a instalação de brinquedos para crianças com deficiência em parques municipais. É isso, né, Marcelo? É, dentro dessa proposta da inclusão, de você permitir que essas crianças possam usufruir, por exemplo, de um playground com brinquedos adaptados que ofereçam segurança para que elas possam se divertir da mesma forma que as outras crianças possam, acabam se divertindo. É um projeto, como a Suelen disse, deputado Ricardo Alba, e institui a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência. É um projeto que também não só tem a questão da inclusão, mas também que permite com que as crianças tenham aí melhora na atenção e na compreensão ao usarem uma atividade lúdica para interagir com outras crianças. Então, a gente teve essa reunião da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência nesta terça pela manhã aqui no Parlamento Estadual e a gente teve também o que já está previsto no regimento, que toda terça-feira tem a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. E ali uma pauta extensa foi analisada pela manhã. O Marcelo começou falando sobre um projeto que veio do governo do Estado com um veto e que foi derrubado na comissão, né Marcelo? É um veto de um projeto que foi apresentado no ano passado ainda pelo deputado Bruno Souza, na realidade em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as obras da Ponte Ercílio Luz. Esse projeto, ele propõe a criação de uma espécie de manual de instruções, manual de manutenção de obras públicas. Então, por exemplo, foi construída uma ponte. A empresa que construiu essa ponte tem que fornecer para o governo um manual. O que tem que fazer, qual o tipo de manutenção periódica tem que ser realizada, em quanto tempo, para fazer com que não haja, por exemplo, o que aconteceu com a Ponte Ercílio Luz. Ficou anos e anos sem manutenção. E até o material utilizado para fazer uma manutenção adequada, né Marcelo? De que forma, especificamente com critérios de engenharia, critérios técnicos. Esse projeto havia sido vetado pelo governador, o veto agora foi rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça e com essa manifestação a comissão está recomendando a derrubada do veto e isso aí vai ser definido pelo plenário ainda em uma data sem marcada. Marcelo, teve um outro projeto que foi bastante debatido que é a questão da nomeação de condenados em funções gratificadas. Os chamados cargos ou funções comissionadas da rede pública, né? Na verdade, pessoas que respondam por algum tipo, tenham sido condenadas por algum tipo de crime contra a mulher, é isso? Isso, é um projeto do deputado G.C. Lopes. As funções gratificadas geralmente são cargos onde o servidor público recebe uma bonificação, uma gratificação. Um extra, né? Um plus. É um cargo, às vezes, de chefia, de coordenação, tem uma função hierárquica maior. O objetivo do deputado G.C. Lopes com esse projeto é fazer com que pessoas que tenham condenação transitada e julgada, ou seja, aquela em que não há mais recurso, em que a pessoa foi condenada, não tem mais o que recorrer. O cara cometeu o crime perante a justiça, foi adequado com ele dessa forma. Ele não tem mais como recorrer. Ou então, condenação por órgão colegiado, geralmente tribunal de justiça, por exemplo, segunda instância, que as pessoas que sofreram esse tipo de condenação não possam assumir esses cargos com função gratificada em casos de crimes praticados contra a mulher, a criança, o adolescente e o idoso. Crimes de todas as formas. Marcelo, a gente vai dar uma paradinha aqui da CCJ. Voltamos já com mais informações da Comissão de Constituição e Justiça. Mas antes, eu vou lá na Diretoria de Comunicação Social, que fica aqui perto no plenário, no espaço físico do Palácio Barriga Verde, para saber dos destaques, das informações que estão lá nas redes sociais e que você pode acompanhar da sua casa, no smartphone, no seu notebook. Boa tarde, Rony. Quais são as informações desta semana? Olá, Suelen e Marcelo. Você que nos acompanha, pegando um gancho aí do assunto que vocês estavam falando, a gente está com um card lá perguntando a opinião sobre esse projeto de lei do deputado do Gessé Lopes. Geralmente, nas segundas, a gente lança aí o debate nas redes sobre projetos que estão tramitando aqui. Por sinal, esse já foi apreciado hoje na CCJ, né? E também as pessoas podem entrar lá e dar a sua opinião. Também a gente sempre destaca no Conecta as atividades, as postagens dos deputados que estão trabalhando aqui na Assembleia Legislativa. E hoje o nosso destaque é para a deputada Ada de Luca, que fez um pronunciamento na tribuna aqui do Palácio Barriga Verde para tratar de questões de economia no sul do estado, que tem forte ligação com o carvão mineral, né? A deputada fala aí da inclusão do complexo termoelétrico Jorge Lacerda num leilão a ser promovido ainda esse mês. Então, a preocupação é com a economia da região, especialmente a deputada Ada de Luca, que já tem longa estrada aqui no parlamento, é do sul do estado. Então, ela acabou também trazendo mais uma vez esse assunto que também faz parte da comissão de economia e está em debate aqui no parlamento. Então, se você quiser saber mais, acesse lá, arroba Ada Faraco de Luca no Instagram. E eu destaco também outra enquete aqui das redes sociais do parlamento, que você pode acessar pelo arroba Assembleia SC nos nossos perfis, que trata aí de uma proposta do deputado Felipe Estevam sobre um atendimento itinerante para animais de rua, né? Os animais comunitários e também para pessoas com baixa renda que precisam de um atendimento especial para o seu animal de estimação. A ideia é que esse serviço rodasse pelo estado, né? Essa proposta está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Todas as quintas-feiras a gente tem enquete nos perfis da Assembleia Legislativa. Esse é um tema bem interessante que a gente convida você a acompanhar e conferir bem de pertinho lá, acessando os perfis da Assembleia Legislativa. Voltando aí com vocês no plenário, desejando uma boa terça a todos. Obrigada, Rony, pelas informações das redes sociais e você pode interagir com a equipe de comunicação social pelo WhatsApp, pelo Instagram e também pelo Facebook. E o Marcelo quer falar um pouquinho ainda sobre esse projeto da questão das não nomeações no caso de pessoa condenada, né? De proibir essas nomeações, isso é para cargos no estado, administração pública, secretarias, governo do estado, autarquias e fundações do estado de Santa Catarina. Tá certo. E a gente agora vai falar de uma sessão especial que aconteceu ontem à noite e a gente inclusive já falou desse assunto aqui, até porque tem uma exposição muito bonita no hall da Assembleia Legislativa, que você também pode dar uma olhada lá na galeria virtual no alesc.sc.gov.br, que é o Bicentenário de Anitta Garibaldi. A gente tem um vídeo ali, um VTzinho rapidinho para vocês assistirem e acompanharem esse evento do Bicentenário dos 200 anos de nascimento de Anitta Garibaldi. Inspirada e motivada, belegei pela República Catarinense, pela República Rio Grandense, pela República Uruguaia e pela República Romana. A paixão que nutri por este homem foi a munição que forneceu o calor necessário para que minha alma blindasse e colocasse meu corpo em defesa da liberdade dos povos oprimidos pelos quais lutei. Um filho num braço, no outro fuzil. Guerreira Bahá, Guerreira Uruguaia, Guerreira Italiana. Mais informações do Parlamento Catarinense no nosso site, nas nossas redes sociais. Eu e o Marcelo vamos ficando por aqui no Conecta de hoje. Mais informações você acompanha amanhã no mesmo horário, 15 para as 2 da tarde, antes da sessão ordinária. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! 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 Tchau!